O item 25, processo 48.500, 8.69, 2.008, 13. Prorrogação do cronograma de implantação da UTE Maranhão 5, otorgada por transferência à UTE Parnaíba, geração de energia SA, por meio da resolução autorizativa 3.174, 2011, localizada no município de Santo Antônio dos Lopes, no estado do Maranhão. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Esse caso aqui também parece-me bastante simples. Na reunião da diretoria do dia 22 de 1, nós acatamos parcialmente o pleito da empresa, da UTE Parnaíba, geração de energia SA, para alterar o seu cronograma, se a data de entrada de operação à empresa, questionavam a excludente responsabilidade de 330 dias, aproximadamente, por atraso na emissão da otorga. A nossa decisão, por recomendação minha, foi de acatar o que... Reclamava isso, mas pedia só 90 dias. Nós acatamos os 90 dias, a usina já está em operação, só que entrou com 11 dias a mais do que esses 90 dias, e a empresa simplesmente pede esses 11 dias. A minha recomendação é favorável, não existe a procuradoria, então eu passo direto para o dispositivo. Aliás, a usina já está em operação, esse é um caso em que, além disso, nós pela primeira vez exigimos que ao longo desses 12 meses, contando de janeiro, ela tem que gerar por inflexibilidade durante igual período do atraso, que inclui esses 11 dias. Diante do exposto, que conta do processo é listado, voto pela emissão de resolução, que altera a data para início da operação comercial da UTE Maranhão 5, bem como do início do suprimento previsto no respectivo CCAR, de 1 de 4 para 12 de 4, também de 2013, por determinar que a UTE Maranhão 5 seja despachada ao longo do ano 2013, e a partir de sinalização da ANS, por inflexibilidade, pelo período que durará o atraso na entrada de operação comercial. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Procamos que o diretor decidiu pela emissão de resolução transativa, que altera a data para início da operação comercial da UTE Maranhão 5, bem como do início do suprimento previsto no respectivo CCAR, de 1 de abril para 12 de abril de 2013. Também por determinar que a UTE Maranhão 5 seja despachada ao longo do ano 2013, e a partir de sinalização do ANS, por inflexibilidade, pelo período que durará o atraso na entrada em operação comercial. Bem, aqui, na verdade, nem é necessário que ela já está em operação. Próximo oito. Próximo oito. Próximo oito.